Agora, falando de Native Ads, para quem nunca ouviu falar disso, o que seria Native Ads? É, primeiro, que quando você tocou no ponto mais fácil, é que justamente é o que a Carol falou. O nível de informação que tem no mercado hoje é muito maior em cima de Google e Facebook. Então, consequentemente, a informação que chega é muito mais lapidada. Quando você fala de Native Ads, são pouquíssimas pessoas que falam justamente porque... Não é que é mais novo. Hoje, praticamente, Tabula e MediaDix são as maiores, estão há mais de 10 anos já no mercado. Na verdade, para mim, Native Ads é mais antigo do que os anúncios de criativo. É, só que... Por que o brasileiro não conhece e ainda não sabe exatamente? Porque justamente, ela é uma ferramenta que há praticamente 4 anos atrás começou a fazer marketing no Brasil. Mas ela já existe há muito tempo. Então, as plataformas começaram a divulgar, entre aspas, há pouco tempo aqui. Aí, realmente, deu aquele boom. Mas respondendo ali, o Native Ads, basicamente, são anúncios nativos. O que significa isso? Quando você pega, por exemplo, Globo, isto é, R7, ESPN, e você está lendo a matéria, logo no começo tem aquele banner, tem aqueles no meio, isso são Google. Google Display, geralmente. Um pouquinho para baixo, ela vai ter escrito, geralmente, recomendados para você. Como se fosse os displays, só que geralmente ela fica no rodapé. Isso são anúncios nativos. Eles são incorporados dentro da matéria. Qual que é o diferencial principal disso? Uma vez que ele está dentro da matéria, de um portal, que você está lendo, confia e gosta daquilo, a tendência é que o clique seja mais barato. Entendi. Então, por exemplo, Carol está lendo lá, hoje, que time você torce? Ah, você vai fazer eu ficar com vergonha aqui. Eu não acompanho futebol, então se tu falar que é bom ou ruim, não sei. Sou santista. Então, vamos lá. Você está lá no torcedores.com, assistindo, vendo a matéria do jogo do Santos. Então, você acompanha torcedores, você gosta do Santos, está lendo a matéria. De repente, tem lá embaixo, assim, o algoritmo vai identificar que você gosta de esporte. Ah, os melhores tênis para futebol ou as melhores camisas de torcedores estão aqui. Escrito, recomendados para você. Qual é a chance de você clicar? Altíssima. Porque parece uma matéria da própria ESPN, ou do torcedores, outro site que for, recomendando algo para você. Então, a taxa de clique é alta. Então, o que é uma native ads? É um anúncio incorporado dentro de um portal que tende a ter uma taxa de clique muito maior e mais barata, justamente por parecer uma recomendação daquele próprio site. E aí, justamente, a gente tem hoje 90% do share da internet, quer dizer, do mercado, 90% passa por portais conveniados dos principais native ads, que é a tabula MJD. Então, assim, nem 10% fica de fora. É muita coisa. São mais de 93 milhões de usuários em um e mais de 50 na outra. É muita coisa. É muita coisa. E aí, livre, tipo assim, entre aspas, livre de concorrência é, comparando com o Face e com o Google, que tem muito mais anunciante, cara, você está nadando de braçada num negócio que quase não tem gente. Inclusive, pegando um gancho do que tu falou aí, você foi no contrário do que a galera faz, né? Google, Facebook. O que que te chamou a atenção pra trabalhar com o tabula? Como é que você começou a trabalhar com ele? É muito feliz. Eu acho. Eu acho. Legenda Adriana Zanotto